olá seja muito bem vindo a mais este vídeo eu quero te mostrar como que eu saí de 35 aqui do desktop e 63 aqui do mobile em relação à otimização do meu site isso no google developers tap de speed e também no pig do que eu vou mostrar aqui para um valor bem melhor do que eles através do meu curso de otimização wp super tá onde eu ensino você a otimizar tanto a velocidade quanto a segurança do seu site wordpress tá é vamos lá eu vou voltar aqui para o meu site eu tenho aqui vários plugins tá vou atualizar aqui ó todos os plugins aqui estão ativos eu tenho vários plugins acho que 14 plugins 13 12 plugins ativos e eu tenho 13 no total aqui no page speed eu consegui 74 e 85 isso deixa eu ver aqui quanto estava odd no mobile 63 passou pra 74 e no desktop 35 pode perceber que é o mesmo site da página inicial eu passei para 85 isso pode melhorar eu não quis melhorar mostrar porque se você perceber aqui ó ele na javascript isso aqui são fontes tá que eu uso são fontes extras que eu uso e eu não quero abrir mão delas e também temos aqui códigos do google analytics e outros códigos aí que eu não quero abrir mão se não chegaria que 90 e 92 95 facilmente tá ok otimizar algumas imagens pode perceber que se você vem aqui na página inicial tem algumas imagens que elas são redimensionáveis ou seja aí o google speed ele entende como uma imagem é que é grande demais para aquele tamanho como por exemplo essas aqui ó são postes tá que eu criei e acontece ela estão desse tamanho se você é fazer com que ela fique mobile por exemplo essas imagens pode aumentar o tamanho quando ela vai ficar em uma coluna só e aí ele disse que as imagens tão grande demais na verdade ela não estão elas estão perfeitas então eu não vou é ceder aqui para o google não tá bom mas isso aqui já é muito muito bom e eu tenho que o pequeno aonde eu testei a mesma página e eu tive aqui 99 por cento ou 99 a pontuação tá classe a 346 milissegundos que demorou pra abrir 98 por cento melhor do que outros sites está e eu tenho aqui a tudo que ele diz no meu site tudo em tempo real eu posso até testar aqui ó talvez de menos dois demais isso é variável tá e olha só de um pouquinho mais lento 95 99 tá ótimo tá 640 milissegundos pessoal tá carregando um pouco mais de meio segundo meu site isso é esplêndido tá assim como não fez pede também se botar aqui blog deixa eu ver se ele vai carregar com a mesma força 73 84 lá tava 85 aqui 84 às vezes uma imagem a mais que aparece pode perceber que a parte de post então tá tudo dentro dos conforme tá bom agora como você obter esse curso de otimização só tem um jeito que você obter esse curso se você adquirir o meu curso wpt uma expert que é um curso onde eu ensino passo a passo tudo em vídeo como você criar seu próprio template wordpress do zero sem saber absolutamente nada de programação ou design a criar seu próprio template wordpress tá com uma ferramenta secreta que eu mostro aqui no curso e eu ensino você criar seu seu próprio template o que acontece os templates por aí fora eles servem para o blog nessa página aqui do blog vou até carregar que a parte do blog e aí beleza fica lá os postes e as pessoas acessam e tudo né aqui estão os postes tal e beleza agora se você quiser criar uma parte de captura você tem que comprar um plugin se você quiser criar uma parte de vendas como essa aqui ó que vocês estão vendo aqui ó que estou rolando aqui na página se quiser comprar se quiser fazer uma página dessas tem que comprar um outro plugin o mesmo plugin mas que faça esse serviço múltiplo né parte captura parte de vendas etc geralmente é assim compra-se um template e depois compra-se um plugin de criação de páginas plugins de 297 não é 197 90 dólares depende muito dos plugins aí eu ensino a você fazer tudo isso nesse treinamento chamado wp tema expert tá ok então você você adquirindo esse curso wp tema expert você ganha de bônus tá o curso onde eu ensino você otimizar o seu site wordpress tanto otimizar e fazer a segurança tá fazer a segurança também do site porque se você entrar no meu site você não consegue copiar os artigos você não consegue acessar por exemplo aqui ó a pessoa vem aqui e wp que as pessoas geralmente entram aqui né admins opa digitar errado não dá não se você entrar aqui no wp admin você não vai conseguir eu é porque estou logado tá então ele entra sem sem precisar mas não entra normalmente se for um usuário que não esteja conectado então são questões de segurança banco de dados para você otimizar seu banco de dados é a questão de desempenho para deixar seu site rápido como eu te mostrei meu rápido meu site está carregando um pouco mais de meio segundo isso é mais do que 98% dos sites como o próprio ping do aqui falou 95% dos sites do mundo ou na verdade das dos sites que são analisados aqui é carregam mais lento do que o meu no caso meu carrega mais rápido porque isso aqui há 646 milissegundos é extraordinário tá bom a lógica existe vários fatores e eu explico tudo naquele curso então se você quer adquirir o wp tema expert e ganhar de bônus o wp super otimização é só clicar no botão ou no link que vai estar aqui abaixo e você vai ter acesso a essa página com mais informações tá bom um forte abraço e eu te aguardo lá dentro do curso tchau tchau tchau